para vir tomar posse, queria convidar o missionário, em nome de Jesus, que está fazendo esta oração para o profeta, em nome de Jesus, Glória a Deus Senhor meu Deus, eis aqui Senhor teu servo, em nome do Senhor Jesus Cristo que nesta noite a tua palavra fula na boca dele pelo Espírito Santo e que os ouvidos também se abram pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo ai Deus, terra toda seta, todo laço marino, toda nuvem negra bate em retirada em nome de Jesus Senhor, toma teu servo e a palavra em tuas mãos, obrigado, em nome de Jesus amém, aleluia não pode se aceitar, fica à vontade, só não pode ficar com a boca fechada tem que ficar com a boca fechada, para glorificar o nome do Senhor, amém? que Deus fala com pessoas que tem diálogo, Deus não conversa com o mútuo porque Jesus gosta de fazer pergunta, Jesus gosta de conversar como que ele vai conversar com a pessoa que é mútuo, não abre a boca se você tem uma voz, se você tem um oxigênio, se você tem ar nos seus pulmões é pra você usar a sua voz quando Jesus levantou o Senhor Jesus agradeceu o Pai e te deu graças agradeceu o Senhor Lázaro e o Senhor pra fora ele levantou os pães e os peixes, Pai e te deu graças Deus multiplicou os pães e os peixes então o mistério começa quando você abre a boca ali Josué junto com os sacerdotes e o povo eles marcharam sete vezes em volta da muralha de Jericó no último dia eles gritaram e as muralhas caíram você veio pra este lugar pra ficar calado ou pra gritar pras muralhas caíram? porque veja bem irmão aqui tem moço que é de muito longe eu sou de São Paulo ali em Prituba só que o Senhor me levou lá para Guaratiguetá depois da parede do norte eu estou morando lá fazendo a obra lá o missionário me dei falou sobre esta obra eu falei, não, não está lá em nome de Jesus mas eu não sabia que eu ia pregar eu sabia que ia adorar glorificar o nome do Senhor junto com os irmãos amém irmãos? então se nós viemos então longe pra estar juntos irmão pra adorar o Senhor porque que você dorme ali e vai ficar com a boca fechada Glória a Deus porque você vem logo dali e vai ficar com a boca fechada Glória a Deus aleluia a Bíblia vai dizer no livro de Êxodo Êxodo significa libertação saída pois é isso quando ele sobe o monte e vem a salsa pegando fogo antes de ele entrar pra poder ali ele queria, creio ele queria pegar a salsa queria chegar mais perto só que antes de chegar perto Deus falou Moisés, tira tuas sandálias onde tu pisas é terra santa mas tem muitas pessoas aqui dentro é muitos é muitos veja bem, é muitos não querem tirar sandália não quer tirar sandália do orgulho não quer tirar sandália da mentira não quer tirar sandália da hipocracia não quer tirar sandália você não vai chegar perto da glória de Deus porque se você chegar de qualquer jeito tocar na arca da aliança morre se você levar fogo estreia até o tabernáculo ali na presença de Deus morre se você vai diante do do pastor diante do homem de Deus da mulher de Deus você vai diante do sangue e mente morre safira e anelias morreram Deus não é de qualquer jeito irmãos irmãos eu já tive muitas overdose de cocaína o ex-voaro de cocaína o ex-prostituto o ex-cachaceiro macumpeiro espírito foi um pouquinho de tudo tive mais de 50 overdose só de cocaína você está exagerando irmão quase oito anos de uso de droga acabou os três anos de quatro anos pra cá acabou os três primeiros anos entrou no quarto pra acabar os sete anos todo mês era overdose no mínimo era duas por mês fora os meses que eu tinha quatro cinco overdose eu idolatrava eu adorava o espírito da morte eu adorava a morte eu achava lindo belíssimo aquela caveira com uma foice aquela roupa toda preta aqueles olhos que negócio mais lindo eu adorava aquilo eu gostava que até então quando eu era meio lelé das ideias eu tenho um crânio vampiro com o sangue derramando um crânio vampiro com o sangue derramando pelos seus dentes no braço eu tenho uma tatuagem na caveira um crânio vampiro com o sangue derramando pela boca eu adorava eu conquistava eu adorava essas coisas só que tem uma vez que eu tenho uma overdose os meus braços ficou tremeram o corpo ficou mexendo só assim e eu me retorci e eu me encurvei da cabeça aos pés gerei todo quando eu olhei atrás eu vi a morte aquela que eu adorava Deus pela sua infinita misericórdia teve misericórdia de mim aí clamei a Deus aí todo mundo clama por Deus só Deus me ajuda só quando eu estou na overdose só quando está na cama só quando eu pego a perna será que para você vir adorar a Deus? para você vir para Jesus? você tem que perder as suas pernas é 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 não cobre para pregar não cobre para cantar porque até então muitas igrejas só me chamam uma vez porque eu não estou rápido preso com o diabo nem com o homem aleluia eu vim falar porque está escrito não palavras humanas sabedoria humana mas sim sabedoria de Deus o que eu aprendi não vejamos vindo do Espírito Santo aleluia aleluia eu aprendi vindo do Espírito eu não brinco de ser crente eu não fico pregando na piqueira à toa eu não fico pregando dentro da parecida do norte lá com os padres à toa eu não fico pregando dentro do hospital à toa eu não brinco de ser crente eu prefiro perder a cabeça igual João Batista e fiel dentro na cara dessas raças de víbora eu prefiro eu prefiro ser essa luta que luta que luta meu negócio é o céu eu nem ligo para a luta nem ligo quem está xingando quem está falando eu quero pregar eu quero ver almas eu quero fitas eu quero ver a diferença aleluia eu quero ver os frutos eu quero ver os frutos que luta não é nada rapaz que luta nem ligo para isso nossa irmã eu estou numa prova vai orar vai pregar vai evangelizar vai cantar pega o pandeiro igual pastor sai rodando sai pro lado faz alguma coisa aleluia 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 ai isso ai aquilo está doendo irmão em nome de Jesus adoro o Senhor aleluia aleluia irmão você foi para a guarda de que está sem nada sabe o que é sem nada eu e minha esposa só foi com a roupa do corpo eu fui ignorante homem nós somos pecadores eu não me ignorante eu falei eu vou morar no meio da roça o povo não sabe nem falar português direito nem eu sei falar direito e ainda foi ignorante o povo não sabe nem falar direito eu não vou ficar na roça meu Jesus aconteceu um regulismo ali em parada aqui no interior eu fui trabalhar no centro da cidade de São Paulo vendei perfume cheguei em casa cadê minha esposa foi embora para o interior falei não deixa minha esposa lá vou ter que ir aleluia cheguei lá ai Deus usava o ministério que eu tinha que ir aqui é aqui não quero ficar no meio dessa roça tem faca apoio sapo não tem nem barulho aqui só que o barulho do meu não quero ficar aqui em menos de um mês em menos de 30 dias eu falei Jesus se é tu que quer eu aqui eu quero uma casa eu ganhei uma casa sala, cozinha guarda, banheira quintal eu não quero que você trabalhe assim aleluia as dois são de trabalho Jesus e César o homem e Deus eu trabalho para Jesus aleluia não peço por fé não peço nada eu dependo dele eu não sei não vou chegar no pastor na pastora no irmão irmão eu estou precisando não eu vou para o joelho olha o irmão Cláudio Deus mandou te trazer aqui olha o irmão Cláudio está depositando tudo na sua conta é assim que Deus faz eu dependo de Deus para tudo dependo de Deus para tudo os irmãos me vêm assim arrumados irmão eu não compro eu ganho do relógio do anel eu ganho eu peço para o Senhor eu quero o Senhor me dá aí Deus traz uma irmã traz uma irmã Deus está mandando te dar isso sabe por que você não recebe? porque você não é detalhista recebe mal porque pede mal recebe mal porque pede mal até para casar eu fui detalhista aleluia até para casar eu falei em Jesus e eu era aí eu era da loucura eu falei Jesus eu quero uma esposa eu quero uma mulher um pouquinho menor que eu eu quero loira natural e dos olhos verdes minha esposa é baixinha loira natural e dos olhos verdes e é uma bênção para a glória de Deus aleluia ela fica em casa intercedendo me abençoa e eu vou fazer a obra é assim que você é o irmão mas tem que saber pedir para Deus aleluia pedir eu estava começando com o irmão René está precisando pagar uma conta minha esposa olha tem que pagar uma conta eu falei isso aqui é meu trabalho fica aí na sua mãe só tem que se preocupar com a conta com o dinheiro esse negócio é comigo faz aí seu trabalho de esposa você já sabe deixa que o restante é comigo só tem que se preocupar com a conta quanto tem que pagar o quanto tem que fazer na hora comigo aí eu fui pro joelho de Jesus hoje precisa pagar a conta e agora apareceu 600 reais na minha conta não sei da onde eu estava falando para o irmão e para a minha mãe mas apareceu 600 reais não sei da onde foi procurar depositaram não tem lá os detalhes de quem foi Deus faz isso Deus faz isso glória a Deus até para cortar o cabelo Senhor eu preciso cortar o cabelo glória Deus abençoe é assim que Deus faz irmãos você não gostaria de ser levado por Deus e Deus cuidar de você nos mínimos detalhes cuidar do seu cabelo cuidar da sua roupa cuidar do seu alimento cuidar da sua casa Ele é um Deus de milagre aleluia Ele não é um Deus morto que coloca no pescoço no precipício que coloca no carro que coloca na moto que coloca na parede não Ele ressuscitou Ele morreu Ele ressuscitou ao terceiro dia e Ele está sentado à direita do meu pai e quando Ele em mim Ele vai vir buscar um povo lavado remido no sangue do Cordeiro você está lavado? Você está remido? Você está com o seu na promessa? Aleluia você está com o Espírito sendo ou você está com o Espírito de Gal? Você está com o Espírito sendo ou você está com o Espírito escarote? Você está com o Espírito sendo ou está com o Espírito O que você já falou? Amai-vos os vossos inimigos, orai-vos pelos vossos inimigos. Você quer ver seu inimigo ficar louco das ideias? Ficar muito louco, ficar bravo. Ele fala que eu tomo de você e você vai lá. Vai ser uma noite. Aleluia. Ele vai ficar com braça de fogo, ele vai ficar louco. Peraí, eu falo tanto mal dele. Eu quero bater nele. Aí você vai lá e abraça ele. Se eu te amo, eu te amo, irmão. Me perdoa. Eu não fiz nada. Aí você vai lá e pede perdão. Bom, vai ficar doido. Pague o mal com o bem. Nunca se pague o mal com o mal. Nunca se pague o mal com o mal. Mas vamos entrar na palavra de Deus. Amém, em nome de Jesus. Segunda Samuel, capítulo 9. Amém, em nome de Jesus. Santo Deus, misericórdia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Segunda Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Davi e Mephibosente. Amém, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa. por causa de Jonas. Por causa de Jonas. Havia um empregado chamado Ziba. Da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Você é Ziba? Perguntou o rei Davi. Sim. Sou eu mesmo. As suas ordens lhe. Respondeu Ziba. O rei lhe perguntou. Ainda existe alguém da família de Saul? Para que eu possa fazer alguma coisa boa? Comprometia a Deus. Ziba respondeu. Sim. Existe um filho de Jônatas. Ele é arejado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei Davi. Na casa de Simakir. Filho de Amiel. Na cidade de Lodebar. Respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jônatas. E neto do rei Saul chegou. Ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Diante de Davi. Em sinal de respeito. Davi disse a Mefibosete. As suas ordens, senhor. Mefibosete. Disse. Mefibosete disse. As suas ordens, senhor. Respondeu ele. Davi respondeu. Não fique com medo. Disse Davi. Eu serei bondoso com você. Por causa de Jônatas. E o seu pai. Lhe darei de volta. Todas as terras que lhe preteciam. Ao seu avô Saul. E você. Será sempre bem-vindo a minha mesa. Mefibosete. Curvou novamente e respondeu. Eu não valho nada. Mais do que um cachorro morto. Porque o senhor é tão bom. E bondoso comigo. Aleluia. Então o rei chamou Ziba. E o empregado de Saul. E disse. Eu estou devolvendo a Mefibosete. O neto. E o seu patrão. Tudo o que pertencia a Saul. E a sua família. E você e os seus filhos. E os seus empregados. Cultivarão a terra. Para a família do seu patrão. Saul. E farão a colheita. Para que ele tenha comida. Vai Mefibosete. Como era sempre a minha mesa. A mesa do rei. Só até aqui irmãos. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Mefibosete. Ele é filho de príncipe. Inepte rei. Só que quando o rei. Saul. E Jantas morreram. Eles invadiram. Ali a aldeia. Onde. Morava. Onde eles ficavam ali. O rei Saul. E a sua família. Os inimigos invadiram. E a lama. A papai de Mefibosete. Pegou ele no colo. E saiu correndo. Para poder salvar a criança. Só que essa criança caiu. E ficou aleijada. Aleluia Jesus. Aquela criança ficou aleijada. Mefibosete. Simpa. É servo. Só que Simpa. Queria ser senhor. Simpa. Tinha que ajudar. Só que Simpa. Queria mandar. Simpa. Tinha que servir. Mas ele queria ser servido. Se você não aprender a servir. Você nunca vai aprender. Você nunca vai ser servido. Aleluia. Se você não aprender a servir. O teu semelhante. O teu próximo. O teu irmão. E os demais. Ninguém nunca vai te servir. Aleluia. Ninguém quer servir o imposto. Fala a Deus. Ninguém quer servir uma pessoa. De má caráter. Fala a Deus. Aleluia. Gibar. Ele era para servir. Mefibosete. Ele servia a Jónafas. Ele servia a rei Saúl. Só que quando acabou ali. Aconteceu aquelas mortes. Mefibosete ficou aleijado. Ele se aproveitou da situação. Não aproveite da situação que teu irmão está. Levante ele. Sirva ele. Sirva o teu irmão. Não se aproveite da situação que ele se encontra. Sirva o teu irmão. Porque esse irmão lá na frente ele vai te servir. Você só vai correr o que você plantar. Você tem que plantar. Você está plantando coisas boas. Ou coisas ruins. Você está plantando o ser um saco. Ou você já quer chegar mandando. Não tem como você parar em cima do castelo. Se você começar por baixo. Não tem como levantar a parede. Se não começar pelos alicerces. É o princípio. Tem tudo começo. Como que você quer ter um abdômen quadradinho sobre o curtir, irmão? Mas como que você quer ter um abdômen quadradinho se você não se exercita? Se você não para de comer? Como que você quer ser servido se você não serve? Como que você quer ser ajudado se você não ajuda? Eu vejo muitos dizerem assim. Mas minha esposa e meu marido não me amam. Mas você está semeando, amor? Não me ajuda, mas você está ajudando? Então ali, em Fibosete, estava em uma terra Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto. Lugar sem vida. Lugar sem esperança. Uma terra seca. Aonde não habita a presença de Deus. Só que o rei Davi falou. Será que ainda resta alguém vivo? Para que eu possa ter de benevolência? Para que eu possa abençoá-lo? Para que eu possa ajudá-lo? Porque ele lembra o que Jôaco fez com ele. Será que tem alguém vivo a vida? Olha, tem um aleijado lá. Não liga não, ele é aleijado. Não liga não, ele está caído. Não liga não, nós. Só fala besta, não. Só fala besta, não liga não. Vai lá, é ele que eu quero. Eu vim para os pobres, eu vim para os fracos. Eu vim para os neveivosos. Eu vim para aquele cara muito louco. Eu vim para aquela coisa muito louca. Eu quero lá o outro da terra. Olha lá, ele onde vai? Lá ele está sem a presença. Lá ele está sem pasto. Ele está na terra seca. Ele está sem vida. Eu quero ele. Aleluia. Marcos 2, 17. Eu não vim para os justos, porque o justo já diz que eles já estão bem. Eu vim para os necessitados. Os pobres. Glória a Deus. Aleluia. E fui até a cidade de Lodepa. O nome de Fiposete significa da boca da vergonha. O Senhor quer tirar você da cidade seca. Vamos dizer cidade. De uma cidade seca. De uma casa morta. De uma vida sem a presença. Ele quer tirar da boca da vergonha. Você quer vir para a mesa do rei? Você quer ficar na boca da vergonha no lugar morto? Você quer vir sentar com os príncipes? Ou você quer ficar num lugar onde não há a presença de Deus? Aleluia. É necessário suor. É necessário nossa. Glória a Deus. Aonde você quer se aceitar? O nome Zipa significa aproveitador. Aleluia. Mas não seja voz viva. Não se aproveite com a situação do teu irmão e do teu semelhante. Seja servo. Não se aproveite. Faça igual o Mefiposete. Mefiposete é para a sua cabeça. O que o Senhor quer comigo, rei? Eu sou um cachorro morto. Eu não falo nada. Não fique com medo, filho. Não fique com medo, filho. Não diga que você não vale nada. Porque eu estou te chamando para sentar na mesa do rei. Eu estou te chamando para sentar no príncipe. Eu estou te chamando como uma princesa. Pode dizer que você é um cachorro. Pode dizer que você não faz nada. Pode dizer todas as coisas. Mas eu estou te chamando de uma terra seca. Para sentar na mesa do rei e poder morrer. Eu estou te chamando de uma terra seca. Chega em frente, eu estou te chamando de uma terra seca. Arimação, eu estou te chamando de uma terra seca. Tudo na cama seca. Mateus 21, 22. Tudo que pediu oração, acredito que você vai receber. Ramás, meu Deus, eu deixo as tuas lágrimas. É a força, né? Eu deixo o teu amor, Ramás. Serga. Mesmo nessa tua pouca força, você não tem nem errado. Ramás, eu quero queira, Ramás. Tiro, Rai. Antes de final este ano, eu vou levar a pau do meu coração. Ramás, eu quero queira. Minhas, canse-me, Ramás. Eu estou no controle de todas as coisas. Aleluia! Eu quero queira das minhas mãos, mulher. Meu Deus, meu Deus, estou contigo. Diz aqui, digam. Deixe-me, Ramás, eu te chamem. Aleluia! 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 Primeiro, correu, me caixa, não cheimou. Eu me faça, na baixa. Agradecer o desejo do meu coração. Aqui, os... Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ainda neste ano, para tu saber que eu sou o barro da plástica, e eu sou Deus que fora na terra. Vou eu te presentear antes de acabar o ano de 2020, e vou alegar a tua alma. Aleluia! 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 Meu querido, meu amado, meu amigo, aleluia! Vem aqui na nossa vida, vai ter ziba, vai ter aproveitadores. E tem aqui na nossa vida, mas também vai ter Davi. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel, capítulo 16, que quando Abissalão, filho de rei Davi, vai dar o golpe de estado no seu pai, ele vai dar o golpe de estado no pai dele. Abissalão matou o irmão, que estuprou a irmã, com a desgraça total. Com a desgraça que aconteceu naquela família. E aí, Abissalão foi mais ousado, queria o trono do pai. Mas não chamou Abissalão, Deus chamou Davi. Aleluia! Então, meus amigos, ali Davi tem que sair às peças, tem que sair correndo para que não viesse morrer. Só que aí, em 27, falou para cima, prepare o jumento para que eu possa levar as providências para o meu rei, para que eu possa ajudar o meu senhor, porque ele tem que me levou a lei, travou ali. Vamos começar de novo. Arrula o jumento, leva as providências, porque o meu rei me abençoou, me ajudou. Ziba, levou as providências e foi até o rei. Se aproveitou da situação de Mifibosete, porque era aleijado. Se aproveitou da situação de Mifibosete, porque ele não podia andar. Se aproveitou da situação de Mifibosete, porque ele estava se arrastando. Então, veja bem. Davi perguntou, e Mifibosete? Não, eu não quis vir, não. Aí ele inventou uma história para deformar o nome de Mifibosete. Ah, Ziba! Então, vou dar tudo que ele tem, tudo que é de Mifibosete, vou dar para você. Só que quando Davi voltou para Israel, quando os soldados de Davi mataram Abissalão, aí ele voltou para Israel. Mifibosete foi ao encontro do rei dele, Davi. Meu rei, que bom que você veio bem. Que bom que você está bem. Aí ele me perguntou, por que você não veste comigo quando eu saio de Israel? Ó, meu Senhor, tu sabe? Vê que eu estou coxo, eu estou aleijado, eu estou caído. Eu estou quebrado, eu estou machucado. Como que eu vou conseguir até lá? Eu preciso de uma ajuda. Preciso de alguém que pegue na minha mão. E o meu funcionário lá, o meu empregado, o Ziba, o meu servo, me enganou. Davi ficou numa situação. Davi ali, por tudo aquilo que tinha acontecido. Davi não estava no momento do meu papo pensar naquele momento. Ele falou, olha, então eu vou pegar tudo e vou dividir. Metade para você, Mifibosete. E metade para Ziba. Só que veja bem. As pessoas que estão se aproveitando de você, ele pode ter até metade de tudo que você tem. Preste bem atenção nisso, meu Senhor. Vou repetir novamente, preste bem atenção nessa revelação. O aproveitador, ele pode ter a metade de tudo que você tem. Mas tem algo que ele não tem. A presença de Deus, o Ziba. Aleluia. Calma, irmão, segura o glória. Outra revelação. O aproveitador, o Ziba, pode estar se aproveitando dessa sua situação. Você está machucado, você está caindo, você está se arrastando. Ele pode ter a metade de tudo que você tem. Ele não tem a presença do Espírito Santo que você tem. Outra coisa que ele não tem. Ele não senta na mesa do rei para comer com os príncipes. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, não se preocupe. Está se aproveitando de você? Olhe por ele, abraça ele. Sabe por quê? Ele quer tomar o que você tem. Ele quer metade de tudo que você tem. É, meu. Mas ele não pode sentar na mesa do rei igual você senta. Ele não pode comer com os príncipes igual você come. Sempre vai ter Ziba no nosso meio. Sempre vai ter Davi no nosso meio. Mas o importante é que sempre vai vir o Zabim para estender a mão e te ajudar a se levantar. Sempre vai ter pessoas te ajudando a colocar você de terra, irmão. Não focou em Ziba. Não focou em Ziba. Mefibosete não focou em Ziba. Mefibosete focou no rei. Mefibosete focou no Senhor. Quem está em seu estado na rocha, vem a vantelha. Vem o vento forte, vem a tempestade, mas não a derruba. E no Lucas 6, 46, Jesus vai dizer assim. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que você está falando que eu sou o teu Senhor, se você não é meu servo? Por que você está falando que eu sou teu professor, se você não quer ser meu discípulo? Não quer ser meu aluno? Por que você está falando que eu sou o teu Senhor, e não fazem o que eu mando? Mostraria a diferença, quem me serve e quem me serve. Está lá em Lucas 6, 46, e vai dizer, os dois alicerces. O homem prudente, o homem coerente, o homem sensato. Ele vai fazer os alicerces na rocha, vai construir a tua casa. Vai vir o vento forte, vai vir a tempestade, vai vir o furacão, mas não vai derrubar essa casa, porque está alicerçada na rocha, Jesus. O negócio do mistério é Jesus. O tomo, o cego, o surdo, o mundo, o hipócrita, o fariseu, o filho de Judas. Ele vai fazer os alicerces dele na areia. Vai vir o vento forte, vai vir a tempestade, vai vir o furacão, e grande vai ser a sua destruição. Por que grande vai ser a sua destruição? Porque ele conhece a palavra e não pratica. Porque ele conhece a Bíblia e não faz. Ele até conhece, ele fala bonito, ele pega bonito, é eloquente, tem uma bela oratória, uma bela linguística, tem conhecimento. Mas não adianta, aleluia, não adianta, vai querer que a gente vai dizer, Senhor, eu me expusquei no teu nome. Senhor, eu coloquei no teu nome. Maravilha, Senhor, não apartai-vos de mim, malditos do meu Pai, vou praticar a iniquidade. Vou praticar o mal. Aleluia, Jesus. Irmão, pode curar, pode pular, pode rodar, e se não é pra contar pra tua mãe, pro teu pai, tua esposa, pro teu marido, teus filhos, vizinhos, o que que é a você? O que que eles vão falar? Qual que você testemunha? Se nós vasculhamos as redes sociais, como é que tá as suas fotos? Como é que tá a sua vida? Não adianta, de Deus nada fica oculto. O Senhor tá avisando, neste dia de hoje, nesta noite, Ele tá te chamando pra você sentar na mesa do rei. Ele tá te chamando. O Senhor tá te chamando pra você sentar na mesa do rei. Irmão, não feche os seus ouvidos, não tranque o seu coração. Aquilo que o Senhor tá dizendo pra você, irmão. Toma uma posição hoje. Que amanhã pode ser tarde demais. O diabo não tá brincando de ser diabo. O diabo não tá brincando, não. Ele não tá brincando de ser satanás. Ele não tá brincando de ser príncipe das feras. Ele não tá brincando. Por que nós vamos brincar com a palavra de Deus? Por que não vai brincar de ser crença? Por que não vai brincar com o Espírito Santo? Você não quer uma pessoa? Você não sabe que quando você pega, você emprestece o Espírito Santo de Deus? Aleluia. Você não viu o preço que Jesus pagou naquela coisa do Calvário? Ele recebeu uma coisa de espinho que entrou na tua cabeça? Ele foi crucificado? Foi chicoteado? Ele foi preso no madeiro? Disseram ele? Não! Só tampou a parte íntima. Ele apoiou muito. Irmãos, vamos olhar pra cruz do Calvário. O que Jesus fez por nós? Você diz, falou, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Crê e acreditar em duas fases diferentes uma da outra. Acreditar é você saber que existe. Acreditar é saber que ele é. Mas você crê é você praticar, rapaz. Você crê é você fazer o que a palavra manda. Você crê. Você é exemplo na terra. Você crê. Você vai buscar se encher o Espírito Santo. Você crê. Você vai ser a carta de Cristo na terra. Respeita pelo Espírito Santo. As pessoas tem que olhar pra você e ver Cristo na sua vida. As pessoas tem que olhar pra você, irmão e irmã, você pode olhar por mim? As pessoas tem que olhar pra você, irmão e irmã, você pode olhar fazer culto em casa? As pessoas tem que olhar pra você e ver a diferença? O próprio Jesus falou. É melhor você colocar uma corda, amarrar no teu pescoço, amarrar uma pedra, jogar lá no fundo do mar, do que você escandalizar a minha palavra? Do que você envergonhar o Espírito Santo? Jesus vai para o pecador, sim. Jesus vai para o perdido, sim. Mas não adianta brincar, rapaz. Ou leva sério, não leva. Ou você vem, ou você cala no fundo do poço. Ou você senta na mesa do rei. Ou você bora na linhua, bebá. Na pouca na vergonha. Um lugar sem vida. Um lugar sem presença. Um lugar sem pasto. Ou você vem pro pasto e senta na mesa do rei. Não é mais tempo de nós brincarmos, irmão. Irmão, já levei fúspido no rosto. Já levei soco no rosto por causa do evangelho. Eu não estou nem aí. Se quiser me matar, se quiser me bater, eu estou nem aí. O importante é eu pregar a palavra. Eu não estou pregando onde eu moro. Os padres até se escondem. As freiras se escondem. Irmão, mais fácil você pregar dentro da piqueira. Do que você pregar para os religiosos. Até o crente. Crente não. É o evangelho. Porque cristão no hebraico é separado. É o... Cristão é separado. É o evangelho qualquer um é. É o evangelho tudo que tu é. Até o papagaio. Até aquela lupicita. É o evangelho. Então veja bem. Eu prego dentro da piqueira. Eu gosto de dar esse texto agora. Eu prego dentro da piqueira. Lá da onde eu moro. O rapaz tirou o revólver. Levantou a camiseta e mostrou a pistola. Eu enfiei o dedo na cara dele. Ele falou. Deus não te fez para você ser traficante. Deus não chamou você para ser ladrão. Deus chamou você para ser um vaso de honra, rapaz. Chegou a ter medo de morrer. Ele sentou do meu lado. E convida a pregação. Eu não falo isso para me achar para me voltar. Jamais, irmão. É que Deus quer que cada um de nós aqui dentro. Faça o mesmo trabalho sem medo. Faça o mesmo trabalho com amor. Faça o mesmo trabalho com o sermo. Ó, Tammy Gretz. Todo mundo conhece a Tammy Gretz? Conhece? Tammy Gretz. É uma lésbica que tirou o seio de mulher. E plantou barba. Ela também é evangélica. Eduardo Costa. Aquele cantor. Todo mundo conhece Eduardo Costa? Não estou julgando, irmão. E eu estou dando exemplo para mostrar. Um exemplo. Bebe muito. Vive de farra. Gretz já está no 18º casamento. 18º casamento já. É evangélica. Tem culto nos lados dela. Pablo Vittar. Todo mundo conhece Pablo Vittar? Tem culto no lado dele também. Você vê que ser evangélica é fácil. É fácil ser evangélica. É fácil falar da Bíblia. Mas enquanto. Se nós chegar em casa e perguntar para a esposa. Ou para o marido. Ou para os filhos. Ou para os vizinhos. Nós é cristão? Meu Deus. Porque evangélica é fácil. É, Jesus. Cristão não é preguiça separado. Mas tem que se separar. Mas tem que ser a diferença. Nós temos que ir na contramão. Jesus falou em Mateus 10, 34. Eu não vim trazer a paz neste mundo. Eu vim trazer a espada. Para colocar pai contra filho. Filho contra pai. E nora contra a sogra. Mas como assim? Jesus vem colocar a divisão. Entenda. Eu vou explicar. Jesus vai dizer. Aquele que me serve. Incomoda quem está nas trevas. Aquele que faz minha vontade. Vai incomodar quem não faz. É. Só porque o irmão está aí brincando com você. A irmã e os demais. É porque ele não está fazendo o que você faz. Incomoda ele. Incomoda. Mas por que ele está fazendo isso? É para se achar? É para se mostrar? Ele fica incomodado. Porque você não... Porque ele não faz o que você está fazendo. Ele queria até fazer. Mas ele é preguiçoso. É preguiçosa. Não quer orar. Não quer rejuar. Não quer ir para o monte. Não quer sair ali com você. Não vou morar. Não tem a humildade de chegar no pastor. Não tem a humildade de chegar no irmão. Não ora por mim. Irmão. Quando eu vou na igreja e tenho criança. Eu vou pedir oração para a criança. Sabe por quê? Jesus falou. Quem está no reino de Deus tem que ser igual a criança. Se você é igual a uma criança. Não herdará o reino de Deus. Como é que é a criança? Não guarda mágoa. Não guarda rancor. Ela perdoa. Brincou ali. Deu dois minutos ali. Abraçando. Criança é assim. Se você é igual a uma criança. Não herdará o reino de Deus. Temos que ser igual a uma criança. Coloque de pé no nome de Jesus. Eu vou louvar o Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus temendo. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Deus. Toda a honra e toda a glória. Reino dos reis. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Deus poderoso. Vamos, vamos, vamos. Maravilhoso és tu, Fábio. Aleluia, Jesus. Que nos reuniu no amor de Cristo. Maravilhoso és tu, Senhor. Aleluia. Irmãos. Este Espírito Santo. Vamos dizer, vocês. Aleluia. 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 Vamos navegar no céu do Espírito. Juntos, irmão. E uma comunhão e uma concordância. Aleluia. Eu navegarei no oceano do Espírito. Amém. Aleluia. Amém. 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 e deixe o meu espírito, deixe! Deixe o poder de Deus te tomar e asis da morte aqui! Aleluia! Deixe o poder de Deus te tomar e asis da morte aqui! Aleluia! Amém. 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 Glória a Deus Glória a Deus porque eu faço o que eu posso porque eu sou o que sou e fala de mim é o outro sou eu o grande eu sou o Adonai, o El Shaddai sou eu em Maraclás, te aramás que eu não sei que eu sou de Deus quem eu sou de Deus é minha criação do corpo eu falo o que acontece é minha nossa vida como da tua história porque eu morro em classe fazer o sobrenatural e as pessoas vão olhar e vai dizer ele mesmo, você vai ter que dizer sou eu mesmo, Deus mudou minha história Deus mudou meu quadro e Deus fez um milagre amém irmãos, em nome de Jesus Cristo aleluia Jesus agradeço a oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos está passando com o pastor, em nome de Jesus Cristo peço perdão, passou do horário amém irmãos